Olá, estamos de volta com outras informações do Governo Federal. Começou nesta semana a coleta de dados da segunda etapa do Censo Escolar de 2015. Ana Gabriela Salles, de novo, tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Ana. Jaime, os diretores das escolas são os responsáveis por preencher as informações do Censo, junto com as secretarias estaduais e municipais de educação. Portanto, eles têm até o dia 1º de abril para coletar dados sobre o rendimento dos alunos, como aprovação, reprovação e abandono escolar. O objetivo é utilizar essas informações para ajudar na formulação ou na criação de novas políticas públicas da área da educação básica em todo o país. Bom, vale lembrar que o Censo Escolar é um levantamento feito todos os anos e coordenado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Portanto, os formulários que devem ser preenchidos já estão disponíveis na internet pelo sistema EducaCenso. Jaime. Obrigado, Ana, pelas informações. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, participa hoje da assinatura de um acordo de cooperação com a Confederação Nacional da Indústria. O objetivo é estimular investimentos produtivos no país e a ampliação do intercâmbio de informações. As ações promovidas pelo acordo vão ser desenvolvidas pela RENAI, a Rede Nacional de Informações sobre o Investimento. E hoje à tarde, o Ministério das Cidades divulga os balanços dos serviços de água e esgoto e de manejo e resíduos sólidos urbanos referentes ao ano de 2014. Os documentos têm como base dados do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento. Os levantamentos mostram os índices de evolução dos serviços de água e esgotamento sanitário em cerca de 5 mil municípios. Segundo dados do Ministério das Cidades, já foram investidos pelo governo federal em obras de saneamento básico, incluindo empreendimentos para ampliar a oferta de água potável e o tratamento de esgoto, mais de R$ 104 bilhões entre 2007 e 2015. E os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento em Saneamento Básico têm contribuído para a melhoria no acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário. O repórter Ney Pereira foi visitar uma dessas obras aqui pertinho, em Águas Lindas de Goiás. A população de Águas Lindas de Goiás, cidade localizada a apenas 35 quilômetros de Brasília, ainda não conta com esgoto tratado. A situação começa a mudar com a construção de uma estação de tratamento de esgoto e da instalação da rede coletora por toda a cidade. Quando entrar em operação, cerca de 85% da cidade terá esgoto tratado. Dona Nilva está ansiosa para se livrar das fossas. Aqui a minha fossa entra frequentemente e tem que estar pagando o caminhão R$ 180 para desvaziar a fossa. Aí é um transtorno muito grande. A minha instalação já está pronta, esperando o esgoto. A rede coletora está em construção pelo município com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Governo Federal. São R$ 119 milhões. Já a estação de tratamento é financiada com recursos do FGTS. São R$ 100 milhões para a obra que é feita por um consórcio, formado por duas empresas. A estação de tratamento de esgoto daqui de Águas Lindas de Goiás vai atender até 500 mil pessoas, mais que o dobro da população de hoje. São quatro tanques como este que vão processar até 310 mil litros de esgoto por segundo. O PAC Saneamento conta com 943 empreendimentos de esgoto sanitário em todo o país, no valor de R$ 34,5 bilhões. Nesse conjunto de obras está o apoio à construção de cerca de 500 estações de tratamento de esgoto. Segundo informações do Ministério das Cidades, já foram entregues 283 empreendimentos, incluindo obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. No caso da estação de Águas Lindas de Goiás, o benefício ambiental será também para a região. Evita que haja contaminação na bacia do Rio Descoberto, na Barragem Descoberto, que é a bacia que abastece boa parte do Distrito Federal. O município poderá receber recursos do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, o PRODES, da Agência Nacional de Águas, a ANA. Ele é um programa que tem dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é retirar a carga poluidora dos nossos rios e o segundo é investir na gestão de recursos hídricos, tanto que a gente envolve, junto com as companhias de saneamento, os comitês de bacias e outros órgãos, no sentido de ter uma gestão mais coletiva. E hoje pela manhã, aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, se reúne com embaixadores de países da União Europeia. Vão ser apresentadas pelo ministro as medidas adotadas pelo Brasil para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Marcelo Castro também vai falar das ações do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e a microcefalia, que está sendo executado pelo governo federal. 220 mil militares das Forças Armadas foram para as ruas no último sábado, junto com agentes de saúde e autoridades para combater o mosquito Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff liderou o trabalho e participou pessoalmente das ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. No sábado, o trabalho foi de orientação. Agora a vez é de exterminar os criadouros, com aplicação de larvicidas. As ações seguem até quinta-feira. Nós já estamos atuando em 265 municípios, com cerca de 55 mil homens. Agora, efetivamente, todos eles combatendo focos de mosquito, ou nas residências, ou em terrenos baldios, ou junto com os agentes de saúde dos municípios. Nós pretendemos chegar até quinta-feira, dia 18, atendendo 290 cidades, principalmente aquelas com maior incidência de doenças transmitidas por este mosquito. E o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, garantiu que o governo dispõe de recursos suficientes para a continuidade dessa mobilização contra o Aedes aegypti. Não há uma discussão sobre recursos para a campanha no âmbito do governo federal. Os recursos foram disponibilizados. O Ministério da Defesa usa os recursos que possui para cumprir as suas missões no combate ao mosquito. E o governo federal tem, naturalmente, a obrigação de corresponder aos compromissos e liberar os recursos que foram anunciados para o Ministério da Defesa e para essa campanha. E um magistrado brasileiro assumiu a presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A posse do juiz Roberto de Figueiredo Caldas contou com a participação da ministra Nilma Lino Gomes, na Costa Rica. Entre as principais atribuições da Corte, está a zelar pela correta aplicação e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por todos os países que ratificaram o Tratado de 1969. Estas foram as informações do Poder Executivo Federal desta manhã. Voltamos às três da tarde com outras notícias. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.